São 65 anos de muita história, literatura, encontros, debates, reflexão. Estamos falando da Feira do Livro de Porto Alegre, Patrimônio Cultural e Material do Estado e do Município. Nesta sexta-feira, dia 1º de novembro, inicia uma nova edição que traz como tema Curiosidade é o que nos move. Para falar sobre o assunto, nós estamos recebendo o presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, Isatir Botim Filho. Também participam do programa os jornalistas Flávio Ilha, Priscila Pasco e Carlos André Moreira. Boa noite a todos. Boa noite. Isatir, obrigado por aceitar o nosso convite de participar aqui do Frente a Frente. Bom, como que a Feira do Livro chega aos seus 65 anos? É, chega com muito trabalho, né? O trabalho dos associados, enfim, da Câmara Rio-Grandense do Livro, né? Por manter essa feira aí há tanto tempo assim, né? E de uma forma geral, assim, os gaúchos têm um carinho muito grande pela Feira do Livro, né? Isso eu acho que impulsiona, assim, a Associação dos Livreiros, a Câmara Rio-Grandense do Livro a seguir com essa tarefa de colocar todo ano a feira na Praça da Alfandeira. Bom, ela passou por algumas dificuldades e como está a feira nesta edição? Nesta edição conseguimos, todo ano a gente praticamente parte do zero, né? As dificuldades são muito grandes na questão de captação de recursos e as leis de incentivo à cultura nos ajudam muito, mas com essas crises constantes no mercado financeiro, essa crise que a gente passa, sempre tem uma dificuldade a mais a gente conseguir captar verba no mercado. Presidente, tem como o senhor nos informar, agora o senhor tocou nesse assunto. O orçamento deste ano, ele é de alguma forma menor que o do ano passado e em quanto, mais ou menos? Não, ele é um pouquinho a coisa maior. Nós estamos, esse ano, com um orçamento de 2 milhões. O ano passado nós estávamos com um orçamento de em torno de 1 milhão e 900 mil. E conseguimos manter o mesmo formato, só que perdemos esse ano alguns incentivos do governo federal. Por exemplo, Petrobras, perdemos, IBGE e o BNDES, que não lançou edital esse ano. Então, é um apoio significativo que nós tínhamos nos outros anos. Petrobras já há mais de 10 anos colocava recursos na feira e esse ano não está participando. Mas, de outra forma, buscamos esses incentivos também na iniciativa privada e com outras parcerias e conseguimos atingir o valor do orçamento para esse ano. Presidente, então, voltando a falar de questões financeiras, né? Quem acompanha a feira há muitos anos, como nós todos aqui, sabe que a feira encolheu bastante nos últimos anos, né? E esse ano, particularmente, também deu uma encolhida. Não temos país homenageado esse ano, né? A área internacional diminuiu bastante, a área infantil, que já chegou a ocupar os armazéns do Cais do Porto, lá do outro lado da Avenida Mauá, também não existe mais há algum tempo, né? A área de alimentação, de convivência, de lazer também, para pessoas que frequentam a feira, não só pela feira, mas para encontrar amigos e pessoas conhecidas, que era muito frequente nos anos 80, nos anos 90. Qual é o desafio de manter a feira de alguma forma, né? Já que ela não voltará, pelo que a gente percebe, não voltará a ter a estrutura, o tamanho, a característica que tinha. Qual é o rumo, qual é o caminho que a feira vai tomar daqui para frente para se manter de alguma forma, já que as coisas estão mudando muito rapidamente? Claro. Diante dessa crise toda, nós tivemos momentos muito promissores, assim, na década de, entre 2000, 2010, 2012, por aí, nós tivemos um mercado muito crescente. Então, com isso, nós tínhamos, chegamos a ter 140 expositores. Então, não temos como fazer uma feira maior se o mercado está retraído, né, no momento. Então, nós tivemos o fechamento de grandes livrarias, de muitas livrarias, editoras. Então, o momento é de dificuldade mesmo do mercado, do mercado livreiro. Isso se deve também a essa, o que ocorreu com as grandes redes de livrarias e editoras, né, que estão em recuperação judicial agora. Isso tem um reflexo também no mercado como um todo, né? Nós tivemos, na época que a feira foi até o Cais do Porto e atingia aquela região toda, foi um momento de muito crescimento na cadeia do livro. Nós tínhamos 140, 150 expositores. Então, nós tínhamos expositores para preencher todos os espaços, né? No momento, nós estamos com 106 expositores. Nós também, por... Se a gente faz uma feira maior, nós temos que captar mais verbo no mercado. E com essa dificuldade, nós achamos que esse limite da Praça da Alfândega nos atende bem no momento, com esse número de expositores. Se nós crescermos mais, como era permitido, e há alguns anos atrás, cada associado podia ter até duas bancas, então, com isso, seria mais fácil ter uma feira maior. Mas, como com a crise financeira, não tem. Hoje em dia, a despesa é muito grande para ter duas bancas, o mesmo associado ter duas bancas, colocar o pessoal dobrado para trabalhar, duas bancas, ter um estoque. Então, a gente acompanha o mercado, né? Mas, acreditamos, assim, que, sem dúvida, esse espaço da Feira do Livro, hoje, ele nos atende bem. Esse ano, estamos com 106 expositores, um expositor a mais do que o ano passado. E ela atende bem. Todos estão contemplados ali na praça. Então, é uma questão, assim, de ajustes, né? Nós temos que acompanhar o mercado. Nós até poderíamos crescer ela, mas aí teremos que buscar mais recursos, que está muito difícil hoje em dia. E o número de associados também, e ver no mercado se os associados estariam dispostos a participar com duas bancas, né? Então, a gente acompanha o mercado, né? E, presidente, se pensa, por exemplo, durante muitos anos, a feira, ela ocorre durante duas semanas. Foi cogitado, é cogitado, por exemplo, em diminuir, talvez, diminuir um pouco os dias de feira para poder dar uma ênfase, talvez, na programação, poder até aproveitar melhor os recursos. Já pensamos nisso. Mas é que, ao nosso ver, assim, é um investimento muito grande para uma semana só. Então, é um investimento de 2 milhões de reais que a gente faz. Tem livreiros que se deslocam do interior para participar da feira. E nós temos uma programação cultural muito grande envolvida. Nós temos mais de 300 atividades e nós ocupamos os prédios públicos do entorno, com parcerias, Memorial do Rio Grande do Sul, o Marques e o Centro Cérico Veríssimo. Então, esses espaços, durante duas semanas, a gente consegue colocar toda a programação ali. Durante uma semana, talvez, nós não teríamos como colocar uma programação consistente e fazer a feira em uma semana só, né? E o custo que se tem para colocar a feira em uma semana ou em duas, acaba sendo muito próximo. Então, é uma oportunidade a mais de venda que o associado tem ficar duas semanas, né? Dois milhões são suficientes para uma feira do tamanho que ela tem ou é pouco? É pouco, é pouco. A gente faz essa feira com dois milhões graças, assim, a todo tipo de parceria que se faz, né? Nós somos praticamente, podemos falar que um coletivo. Então, muitas editoras custeiam a passagem dos escritores, dos autores de fora. Então, nós temos muita troca, troca por visibilidade no guia da feira, na programação. Então, nós temos muitas parcerias, muitas, muitas, inúmeras parcerias, assim. Então, isso que faz com que a gente baixe o custo para dois milhões. A gente vê que as feiras dos grandes centros do país custam cinco, seis milhões e duram uma semana e não tem uma programação, às vezes, tão vasta como a nossa. A própria feira já teve um orçamento maior em edições anteriores, correto? Sim, tivemos uma feira de quatro milhões quando ela atingia aquela área do cais, o que era muito bom para nós, porque nós utilizávamos os armazéns como teatros, um teatro para mil lugares, né? E hoje nós contamos com um teatro para 300 lugares ali que esse ano está entre o Memorial e o Santander. E ela já teve três semanas também, ela sempre começou na última sexta-feira de outubro, né? Agora ela está começando em novembro, né? Ela já encolheu no tempo também, né? É, essa passagem para a primeira semana de novembro se deve ao fato de, enfim, os salários antigamente eles eram pagos na última semana do mês, né? E com esses atrasos constantes, a gente não tem por que fazer uma feira e uma semana e não ter o rendimento e a venda necessária, né? Então, se readecou um pouquinho o calendário, ele tem começado sempre nos primeiros dias de novembro, sempre tem ficado nessa, mais ou menos nessa data, né? No último dia de outubro, o primeiro dia de novembro. Em relação à expectativa de público, ela é de alguma forma, sofre alguma interferência dessas dificuldades que você citou? Não, não. Nós temos, ao longo dos anos, assim, a gente tem visto que o público que frequenta a feira oscila entre 1 milhão e 300 e 1 milhão e 400 mil pessoas. E é importante salientar também que 30% desse público é público do interior do Estado. É um fato muito interessante que a nossa feira agrega um público muito grande do interior do Estado também. Em relação ao número, né, de vendas, né, de livros vendidos, entre 2017 e 2018, esses números oscilaram, diminuiu e depois voltou, né, a crescer um pouco mais. Mas a gente, quem frequenta a feira, às vezes escuta, né, quem está vendendo ali, reclama que as vendas ainda são baixas e da parte do leitor diz que os descontos, né, não são tão significativos. Por outro lado, também tem a programação da feira, né, que a Feira do Livro procura atender também em diversos temas. Como que vocês procuram balançar, assim, tentar atender ou negociar valores com quem é das bancas, né, os proprietários ali e também o público, né, a programação? Sim. Nós temos uma indicação no regulamento da Feira do Livro que é um mínimo de 10%, que o associado pratique um mínimo de 10%. Mas é uma tradição já da feira, desde os primórdios lá das primeiras feiras, praticar 20% de desconto. Esse desconto vem sendo cumprido, assim, e eu acredito que a Feira do Livro é uma oportunidade muito grande para comprar livros com desconto. Porque algumas editoras, elas praticam até 50% de desconto. As editoras que têm uma margem um pouquinho maior de vender o livro na praça, que elas estão vendendo direto ao consumidor, então, algumas editoras têm um desconto muito grande. Então, eu acho que esse desconto da Feira, eu acho que ele se mantém. Eu acho que... E quanto ao crescimento de vendas, assim, a gente teve um crescimento, e eu aposto nisso, eu acredito que a Feira, esse ano, ela vai manter um crescimento devido à ruptura no mercado. O que que acontece? As grandes redes, com essa crise que se deu agora nesses dois últimos anos, de recuperação judicial, etc., elas ficaram com uma ruptura no mercado, faltou muita mercadoria, alguns títulos faltaram, e algumas editoras deixaram de fornecer. Então, isso faz com que a procura na Feira do Livro, talvez, aumente. E isso vem ocorrendo nas livrarias pequenas, livrarias de nicho, vem ocorrendo uma procura muito grande em títulos que não se acham nas grandes redes. Então, eu acho que, eu acredito que a Feira do Livro, sim, ela vai ter um crescimento esse ano, como teve no ano passado. Um crescimento, assim, discreto, pequeno, mas eu acho que segue o crescimento. Porque com essa tamanha bibliodiversidade que a gente tem na praça, são 106 expositores nas mais diversas áreas. Então, eu acredito que é uma oportunidade, assim, imensa, assim, de um leitor encontrar os seus livros e encontrar livros com desconto. Presidente, o senhor falou de bibliodiversidade, e uma das coisas que também se escuta, todos nós aqui já circulamos muito pela praça, trabalhando, fazendo a cobertura, ou o Flávio também, hoje, ele é um integrante da cadeia do livro. E muito do que se fala, os frequentadores comentam, é que nos anos esses que nós estávamos falando, em que a feira esteve no seu auge, em termos de tamanho, a bibliodiversidade, numa inversão até meio irônica, parecia haver diminuído, porque havia muitos lançamentos, aqueles considerados bestsellers recentes, que ocupavam, por igual, a maioria das grandes bancas, ou a maioria das bancas no local. O senhor acredita que esse novo quadro, aberto por essa crise nas maiores livrarias, nas grandes redes, vai, de alguma forma, resgatar essa coisa de cada banca ter uma certa identidade? O senhor prevê isso para esse ano, talvez? Não, eu acho que com certeza, eu acho que sim. Eu acho que essa questão, assim, nós paramos também, isso tem um fato muito relevante, nós paramos com aquelas pesquisas de livros mais vendidos, né? E a nossa ideia, atualmente, é fazer uma pesquisa com os livros mais comprados, onde a gente pudesse verificar, assim, como teve alguns anos atrás, verificar se a sacola do comprador, do leitor, para ver quais os livros que eles estão comprando. Porque os mais vendidos era uma pesquisa que era feita com o próprio associado. Então, sofre uma interferência. O editor, o livreiro, ele acaba indicando o livro que ele tem uma, enfim, uma disponibilidade maior de venda e que queira vender os bestsellers. Então, isso pode ter um ruído nessa pesquisa. Então, a nossa ideia é voltar, não sei se esse ano nós vamos conseguir, a fazer uma pesquisa dos livros mais comprados. Isso, eu acho que naquela época tinha muito isso, de venda dos bestsellers, porque às vezes saía uma lista dizendo, ah, os mais vendidos foram esses. Aí o pessoal comprava e todo mundo queria vender o mesmo título, né? É uma feira, enfim, é comércio. Então, eu acredito que com a pesquisa isso já mudou muito o cenário. Desses 10 anos para cá, eu acho que nós paramos de fazer essa pesquisa. Eu acho que foi uma influência muito grande nessa parte. Eu acho que o pessoal, assim, tem consciência em trabalhar os seus livros e vender o seu nicho e trabalhar com a fidelização do cliente, né? Não é só uma questão econômica também, eu acho, né, presidente? Porque a feira também já teve uma relevância cultural e literária maior. A feira já recebeu vários prêmios Nobel como convidados, né? Já teve várias personalidades internacionais e nacionais como atrações e hoje a gente não vê mais isso, né? As atrações internacionais, quando há, são pouco conhecidas, né? Atrações nacionais também, não há muitos lançamentos. A feira, de certa forma, perdeu relevância para outros eventos, Bienal do Livro de São Paulo, Bienal do Livro do Rio, para Flip, para outras experiências um pouco diferentes da questão comercial. A gente sabe que são feiras comerciais também, mas tem outro nome, tem uma característica um pouco diferente. Há no horizonte da Câmara Rio Grande do Livro a perspectiva de modernizar também um pouco o conceito da feira, não ser apenas aquela feira de venda, de bancas na rua, de desovar estoques, como ela surgiu para isso, e ter um pouco mais de relevância cultural também, relevância literária e fazer com que a feira se renove também em termos de personalidade? Sim, com certeza. Até era uma ideia para esse ano, era uma ideia, mas a gente... O tempo passa muito rápido, a gente tem poucos recursos, né? Então, o nosso planejamento esse ano já era inovar com algumas coisas, como, por exemplo, trazer a programação mais para o centro da praça, para o chão da praça. A programação, atualmente, ela é muito boa, muito consistente, mas ela fica muito fechada aos prédios, limitada aos prédios. Isso inibe o acesso ao público. Então, a nossa ideia era construir mais arenas ao longo da praça, no leito da praça, para que essa programação ficasse mais acessível ainda. Então, nós programamos inicialmente uma arena geek, uma arena para o público jovem, porque nós entendemos que nós devemos separar o público infantil do jovem, porque o jovem não frequenta a área infantil. Então, o jovem, atualmente, ele fica um pouco deslocado na feira do livro. Tem a programação adulta, tem a feira adulta e tem a programação infantil e o setor infantil, que o jovem não vai, ele se sente inibido. Então, a nossa ideia era fazer uma arena geek com essa parte de literatura fantástica, games. Até começamos um projeto, mas não conseguimos tocar frente diante da dificuldade de captação de recursos. Mas nós ainda buscamos isso para o próximo ano. E da mesma forma, na área das humanidades, e trazer esse assunto também para o centro da praça, uma arena que a gente pudesse discutir mais temas relevantes, no centro da praça mesmo, como era a nossa intenção. Mas também foram duas ações que nós não conseguimos devido à captação de verbos. Por outro lado, nós criamos esse ano uma arena de inovação que vai tratar só de novas tecnologias e essa parte toda do conhecimento aliado de tecnologias, startups, toda essa parte de desenvolvimento tecnológico que vai atrair uma certa parcela desse público jovem e jovem adulto, que a gente quer buscar e retomar esse público para a praça porque a gente acha que talvez aí esteja a nossa ruptura, porque a área infantil ela está sendo muito bem cuidada, muito bem tratada, tem uma programação consistente. O público adulto também, a gente perde aí pela metade do caminho os jovens e jovens adultos que a gente quer resgatar para a feira. E nesse sentido, assim, também falando a respeito da programação, essa renovada, pensa também se trabalhar, por exemplo, com uma espécie de curadoria ou curadores para... Enfim, a gente sabe a partir de experiências de outras feiras que esse trânsito ocorre e, de fato, isso traz um resultado, né? Vai oxigenando um pouco mais, assim. Sim, a nossa ideia é essa. A gente tem pensado nisso, mas também nós... De qualquer forma, nós ficamos limitados ao orçamento. Nós estamos engatinhando, nós estamos tentando buscar esse formato de curadoria. Já conversamos com diversas pessoas, assim, ex-patronos, aliás, patronos de feiras passadas, né? Com esse público mais, assim, que está mais ligado à Feira do Livro para construir um formato, assim, de curadoria mesmo, que não... Que a gente acaba ficando limitado. A gente busca uma programação bem contemporânea, bem ligada ao momento, mas nós ficamos sempre meio que reféns, assim, das editoras e da disponibilidade de autores que a gente busca, mesmo assim, respondendo àquela questão também dos autores internacionais, né? Isso nos limita muito, o orçamento nos limita muito. Então, nós acabamos, assim, aceitando e tratando com as editoras o que é possível para a Feira, né? Mas seria lindo se tivéssemos um orçamento maior para poder buscar autores de uma forma, mais renomados e, enfim, como já tivemos em outras épocas, né? Presidente, falando nessa questão de relevância, uma coisa que me chamou a atenção esse ano é que houve uma mudança na escolha da atual patrona, né? O processo que vinha sendo feito há 20 anos por meio de uma eleição, da qual saíam cinco finalistas que eram submetidos a uma nova votação para dali sair o patrono, esse processo mudou. E um dos motivos que o senhor, inclusive, nos comentou, quando a gente falou sobre o assunto há umas semanas atrás, é que dos 141 associados da feira, a primeira fase de votação teve a resposta de apenas uns 30. Está difícil fazer com que os próprios integrantes da Câmara considerem a feira, a sua relevância que ela deveria ter ou já teve, porque me parece uma ausência significativa de engajamento, digamos assim, dos próprios integrantes da comissão, da Câmara que organiza o evento, né? Aproveitando a pergunta do Carlos, gostaria que o senhor já explicasse também um pouco como funciona essa votação para a gente entender, aproveitando a pergunta. Certo. Carlos, assim, com essa crise toda do mercado, nós acreditamos, da diretoria, assim, que os associados, assim, são, nós temos, nós somos formados, assim, na grande maioria, a associação é formada por um grupo de pequenos, pequenos, pequenos livreiros. Então, eu acredito que essa corrida do dia a dia, esse envolvimento, cada um focado no seu negócio, isso aí distancia um pouquinho a associação. Nós, a gente faz, a gente provoca para ter essa votação, mas esse ano tivemos uma votação muito pequena, 30 votaram apenas. E esses 30 indicaram cinco nomes. Geralmente, assim, os associados, numa primeira fase, indicam cinco nomes e nós, desses cinco nomes, buscamos os mais votados, dentre esses cinco, e largamos essa lista quinto, né, pública, para todo mundo votar. Esse ano, esses 30 que votaram, que foi um número muito pouco significativo em relação a 140, eles votaram cinco nomes, assim, de forma, tiveram 50 nomes votados. Então, o nome que teve o maior número de votos, teve quatro votos. Então, a gente colocando isso no universo de 140 é muito pouco representativo. Então, pela respeitabilidade do cargo, honorabilidade e tal, em respeito a todos os escritores, nós achamos melhor buscar o processo de voto, conversamos com os patronos de feiras anteriores, ex-presidentes, e buscamos uma solução, ah, quem sabe, então, nós ajudamos a diretoria a escolher. Achamos que esse formato foi bem, foi um grupo seleto, um grupo que tem conhecimento de toda a, enfim, todos os escritores do mercado gaúcho. E esses patronos indicaram, junto com os ex-presidentes e a diretoria, e chegamos no nome da patrona Maria Carpe. Eu acho que, de um próximo... Maru Barbieri. Maru Barbieri, desculpe. Maria Carpe foi no passado. Maria Carpe foi no passado, desculpe, Maru Barbieri. Queremos aperfeiçoar esse processo, e eu acredito que nós estamos chegando num modelo melhor um pouquinho, que seria, assim, a partir dessa lista dos patronos e ex-presidentes, e depois lançar essa lista de volta para os associados e para a população. Eu acho que seria uma forma mais correta. Quer dizer que o modelo de eleição que existia até o ano passado não deve voltar mais, então? Eu acredito que é o contrário. Eu acredito que agora, como nós fizemos esse ano que deu certo, essa lista saia desse conselho menor de patronos, ex-presidentes... E aí se torna pública depois. Exatamente. É um processo talvez mais pensado, porque nós fugimos daquele viés comercial que o associado pode indicar os nomes da sua editora ou da sua livraria, sua distribuição, e partimos para um nome mais, de fato, mais relevante, que tenha mais representatividade na cultura do Estado. E no ano passado e, enfim, o anterior, já vinha sendo notada essa baixa participação por parte dos associados, e eu queria saber, assim, por que o senhor acha que essa participação também vem diminuindo, né? Quais são as motivações deste desinteresse? Eu acho que o modelo cansou, assim, talvez. Eu acho que o desinteresse, talvez eu não colocaria como desinteresse. Eu acho que é mais, assim, uma... Eu acho que os associados, assim, eles estão focados no seu negócio, nessa vida corrida que a gente tem hoje em dia. O pessoal, como é uma coisa... Desculpa, que já vim... É uma prática que é quase que automática, assim, o pessoal... Ah, depois eu voto e acabo esquecendo. Então, eu acho que talvez não colocaria desinteresse. Eu acho que, assim, eu acho que... Enfim, eu não saberia, assim, explicar de que forma, mas essa representatividade, assim, foi muito pequena esse ano. Ano passado não foi assim, então, tivemos mais de 50% dos associados votando. Então, já ficou diferente um pouquinho do cenário que tivemos esse ano, né? Então, eu acredito que... Eu acho que desse formato, assim, eu acho que os patronos e os ex-presidentes, escolhendo cinco nomes, eu acho que até, talvez, seja mais representativo. E acredito que isso nós vamos decidir em assembleia, isso a nossa ideia é levar para os associados também, para que tenham conhecimento e, enfim, né? E dêem a sua opinião também. Então, eu acho que foi a saída que nós arranjamos esse ano, né? Para que não fique também o próprio respeito, assim, a todos os escritores, né? Que, enfim, é o cargo do patrono. O patrono, assim, ele chega a se misturar com a Feira do Livre. Ele tomou uma importância tão grande pela sua honorabilidade, né? E respeito. Então, eu acho que a gente tem que tratar também com seriedade, né? Nós estivemos atentos, assim, no processo, no momento que nós detectamos isso, parar e mudar a forma. Ujo. Só para saber, o número de associados, ele se mantém? Diminuiu? Se mantém. Ele oscila um pouquinho, mas esse ano nós estamos com 140 e pouco, 141, 142 associados. Nós precisamos, depois nós voltamos com a sua pergunta, pode ser, Carlos? Nós vamos fazer um intervalo. O Frente a Frente já volta, não saia daí. Todas as noites de segunda a sexta-feira, o consumidor em pauta está no ar, na TVE, para responder perguntas sobre direito do consumidor. Maior número de reclamações pro cons continuam sendo os cartões de crédito. Direito do trabalho. Se a empresa despedisse sem justa causa, eu teria que dar o aviso prévio de 30 dias. Direito de família. Devedor de alimentos é um dos poucos casos que por dívida pode ser preso. E direito previdenciário. Pode pagar esses atrasados, desde que consiga provar para a Previdência que teve uma atividade remunerada naquele período. Você é nosso convidado. Nós estaremos aqui exatamente para defender os seus direitos. Bem-vindos a Zombieland. O diretor de Venom e roteiristas de Deadpool te convido para um filme que é pura gritaria e dedo nu. É o seu pai? Gatilho. Opa! Zombieland, atire duas vezes hoje nos cinemas. Ela pinta enigmas nos olhares. Ela esculpe mentes que revolucionam o mundo. Ela arquiteta invenções que nos mostram o universo. Ela escreve a nossa história há 65 anos. A curiosidade é o que nos move. Feira do Livro de Porto Alegre. Oi, eu sou o Eduardo Bueno Peninha e vou estar na minha amada querência, Porto Alegre, a minha cidade natal e ainda nesse lindo Teatro São Pedro com a peça Não Vai Cair no Enem. Uma viagem pela história do Brasil, desde o descobrimento até a república. Vem, você vai curtir. Dias 1, 2 e 3 de novembro no Teatro São Pedro. É a maior viagem. Vem comigo, você vai curtir muito. Apoio TVE e FM Cultura Estamos de volta. O Frente a Frente recebe hoje o presidente da Câmara riograndense do livro, Isatir Botim Filho. E eu passo direto a palavra para o Carlos, que tinha uma pergunta para fazer no final do primeiro bloco, Carlos. Obrigado. Presidente, o Charles Tifford já foi patrono de uma edição anterior da feira, ele comentou uma vez. E é verdade que o modelo esse de cinco patronáveis, esses cinco finalistas, ele de algum modo representava uma oportunidade a mais de divulgação de alguns nomes. Porque, justamente devido ao interesse despertado por aqueles cinco patronáveis nos 10 ou 15 dias que antecedem o final da eleição com a escolha do patrono, aqueles nomes meio que circulam, são mais conhecidos, tem uma divulgação até maior do seu próprio trabalho. A feira pretende, de algum modo, voltar com essa lista sabendo disso? Ou essa maneira de escolher diretamente, sem anúncios de finalistas, vai ficar assim? Não, não, eu acho que a ideia é voltar mesmo. Era muito interessante a gente ter isso, porque a feira já começa a... Enfim, o contato dos leitores com esses autores, até para conhecer suas obras, se não conhecer. Eu acho que é muito... Eu acho que sim, eu acho que a nossa ideia é voltar com esse modelo, era um modelo que deu certo. O que não deu certo, na verdade, foi esse ano, foi essa baixa representatividade que nós tivemos no primeiro momento. Mas, com certeza, esse modelo é essa forma de divulgar, até a gente pretende fazer isso com mais antecedência. Como foi a reação em relação a essa mudança? No primeiro momento, assim, o pessoal não entendeu, não chegou a entender, assim, por quê, né? O porquê disso, né? Mas a gente também não teve como avançar daquela forma que nós consideramos, assim, errada, né? Com pouca representatividade, não que se tivesse errado. Então, nós paramos nesse momento, assim, foi mais um momento de colocar atenção, assim, ver como o processo estava sendo feito e nós mudamos. Foi, enfim, foi mudado pelo meio do caminho, mas foi uma forma só de não avançar com o modelo errado, talvez, o que viesse prejudicar. Essa baixa representatividade, assim, observada agora, ela pode ser, de alguma forma, reflexo do momento atual do mercado do livro, por exemplo, né? Porque o senhor falou de cada um focado no seu negócio, cada um preocupado com os seus problemas, né? E a gente sabe que o livro, a cadeia do livro, o sistema literário é um processo coletivo, né? Tem o escritor, tem o editor, tem o pessoal que faz a arte do livro, que faz o projeto gráfico, tem revisores, tem livrarias, tem livreiros, tem uma série de elementos, de variáveis que formam essa cadeia, né? E aí, quando ela se torna cada vez mais individualizada, ela perde um pouco a sua essência, né? Isso, de alguma forma, preocupa, assim, essa individualização ou essa encaramujação, assim, do mercado livreiro, cada um cuidando dos seus problemas e não está muito preocupado com os outros? Ah, preocupa, preocupa bastante. Nós estamos até pensando, assim, como a gente pode retomar isso e fazer com que haja um engajamento maior dos associados, né? Mas isso, com certeza, é pertinente, é bem esse o fato que ocorre atualmente, é bem isso. Cada um focado no seu negócio, né? Porque a gente passa todo tipo de dificuldade nessas crises e, enfim, essa guerra com as grandes, né? Que a gente tem que competir com preços no mercado, enfim. Mas eu acho que nós temos condições, assim, de mudar isso e trazer com que volte a coletividade, né? E a cadeia... Como que poderia mudar isso? Eu participei agora, no último mês, de uma reunião anual de livrarias que teve da ANL e o setor de farmácias, ele teve uma saída muito, buscou uma saída muito interessante. Eles fizeram uma... O setor de farmácias, assim, ele sofreu a mesma, essa mesma dificuldade há uns 15 anos atrás. O mercado se uniu e tratou de corrigir esse problema da ruptura, da falta de produto no mercado. Então, eles fizeram com que as distribuidoras e a própria indústria farmacêutica, as empresas que fabricam e as distribuidoras façam o controle diretamente das farmácias, controles de estoques. E conseguem, com isso, fazer com que não falte produto nas farmácias. Então, hoje em dia, a gente vê esse mercado farmacêutico, assim, enorme, assim, um crescimento, assim, que a gente não... Cada vez que a gente olha para o lado, nasceu uma farmácia e tem uma farmácia. E a farmácia, ela... Eu faço essa comparação com a farmácia, que foi o que eu assisti nesse evento da reunião anual das livrarias. A farmácia é uma área que ela tem... E os índices da Unesco também colocam, assim, uma farmácia para cada 10 mil habitantes. E é a mesma coisa as livrarias. É uma livraria para cada 10 mil habitantes. É um índice recomendado. Então, eu achei muito interessante isso. O setor farmacêutico, ele se uniu e fizeram com que grandes... Eles têm grandes grupos da Abrafarma que conseguem fazer com seus associados que não falte o produto nas farmácias. Então, por isso que a gente vê um crescimento enorme de farmácias e todas elas com todo tipo de produto. E a gente sabe que, hoje em dia, se a pessoa vai comprar o produto e não o encontra, de repente, ela não volta mais. E com essas farmácias não ocorre isso. A farmácia encomenda ou ela busca na filial ou ela tenta, de alguma forma, suprir essa falta. E isso que a Associação Brasileira de Farmácias fez foi muito interessante. E é uma ideia que a Associação Nacional de Livrarias trouxe para fazer com que as livrarias pensem num modelo similar, para que não falte produto no mercado. Mas, presidente, o senhor me desculpe interromper, é só porque essa comparação me despertou uma pergunta que é a seguinte. Nós temos uma questão histórica no Brasil que é as pessoas, o público geral, ele valoriza mais os produtos da farmácia do que os produtos de uma livraria. A educação tem problemas nesse sentido. O livro, como indústria, é uma indústria que de, sei lá, décadas, de três em três décadas, ela precisa quase retomar tudo do zero. E, hoje, ainda nós vivemos um período em que agentes políticos estão elegendo a cultura como uma espécie de objeto de ataques constantes. Mas, tem como pegar esse modelo de farmácias, que, digamos, as pessoas vão comprar na farmácia sempre, para a livraria, que está no meio de uma crise, justamente porque esse produto, embora seja relevante, ele não tem sido percebido como relevante por tanta gente? É, assim, a primeira parte, assim, da tua colocação, muito interessante. Nós ainda, segundo a última pesquisa, Retratos da Leitura no Brasil, do Instituto ProLivro, 44% dos brasileiros não leem e 30% dos brasileiros nunca compraram um livro. Então, realmente, é um desafio trabalhar com esses números nessa ordem de grandeza, num país grande, continental. Mas, eu acho que nós temos que ter um norte para seguir, assim, eu acho que um modelo, esse modelo apresentado, que foi um modelo, nada mais do que um modelo de união mesmo, de união da cadeia produtiva lá, das farmácias, das empresas, da indústria farmacêutica, das distribuidoras e das farmácias. Foi, eles quiseram colocar com isso, que foi um modelo de união mesmo. Eu acho que o mercado livreiro, ele pode se unir, tem condições de unir. E, atualmente, o que se vê com essa crise, ao meu ver, é que, antigamente, nós tínhamos um certo respeito na cadeia do livro, a editora vendia para o distribuidor, o distribuidor alimentava as livrarias, vendia para as livrarias. Hoje em dia, essa cadeia do livro, ela se coloca de uma maneira transversal. Então, todo mundo vende para todo mundo. O editor vende direto para a livraria, o editor vende direto para o consumidor, para o leitor final. Então, essa cadeia, hoje, ela está horizontalizada, a meu ver. Não temos, como era antigamente, uma sequência de respeitar a cadeia. Então, eu acho que, com essa união do grupo, da cadeia produtiva do livro, acho que, talvez, a gente consiga avançar. Mas, nessa cadeia, desculpe interromper, mas, nessa cadeia, tem um efeito Amazon, que é um efeito devastador. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do efeito Amazon no mercado, no negócio do livro, e qual é o prejuízo que ele causa nessa cadeia horizontal, mas, praticando até dumping, né? A gente sabe que não vende mais barato que a editora, né? É um gato grande no horizonte e ele não vai respeitar essa cadeia. Sim. Não respeita nem o custo interno de cada negócio e tal. É violento. É violento. Eu também não saberia, assim, não teria uma explicação, assim, para... Eu acho que é um desafio que nós vamos ter pela frente. Mas, eu digo assim, o efeito Amazon é sentido, ele é... Sim, é sentido, é sentido. Ele é percebido pela cadeia. Sim, ele é percebido, ele é percebido. Mas, eu acho que, por isso que eu volto, assim, eu acho que é o momento, eu acho que, talvez, até já, assim, o momento tem que ser agora da união da cadeia, né? Porque, assim, esse mercado é um mercado predatório, eu poderia dizer, porque ele vem, assim, com toda a força, né? E isso aí pode acabar fazendo isso, desestruturando todas as pequenas livrarias, editoras e distribuidoras. Enfim, vai quebrar o mercado. É um novo momento que nós estamos passando, né? Mas, eu acredito que... Eu acho que o momento seria de união, né? De trabalhar mais essas políticas públicas para o livro, que a gente... O ano passado foi assinada a Lei Castilho, que, enfim, o governo esse ano já deveria ter... dado andamento, esse assunto, ele está muito, está muito, de uma forma, assim, deixado de lado pelo governo, né? Eu acho que nós temos que avançar nesse sentido. Políticas públicas e a união da cadeia produtiva do livro. Pois é, as pequenas... Desculpa, Priscila. As pequenas livrarias, como estão enfrentando esse momento? Pois nós já falamos das grandes redes, não é? Que estão aí enfrentando uma crise. Algumas entraram com pedido de recuperação judicial. E as pequenas, como estão se virando nesse momento? Eu posso emendar a pergunta, porque era essa, voltada, no caso, ali também para as bancas, né? Nesse sentido, são pequenas livrarias e editoras, editoras também que se dedicam a publicar mulheres, escritores e escritoras negras, que a gente sabe que a inserção no mercado, ou até mesmo em eventos, isso já foi tema da Feira do Livro em edições passadas, né? Reivindicando o espaço mais desses escritores. E, no caso, esses grupos como agentes ali também, vendendo livros, só que daí editoras menores, tem possibilidades, né? Recursos também bem menores. Não sei se a Feira pensa em abrir um espaço ou pensar nessas editoras e livrarias de alguma maneira que, de repente, não tem uma tiragem muito grande, mas que poderia participar, enfim. Sim, a forma de participação, assim, ela é bem ampla, assim, nós temos, assim, uma... Todas podem, hoje em dia, participar, mesmo não sendo associadas. Basta que tenha algum vínculo, talvez, com algum distribuidor, ou algum livreiro, ou algum editor, que isso é muito fácil. Às vezes, a editora não é associada à Câmara Rio Grande do Livro, mas ela pode ter os seus livros em uma livraria, e a livraria faz a inscrição para poder divulgar durante a feira e trabalhar o livro sem problema algum. Isso nós temos essa possibilidade, assim, todas são atendidas, isso é fato, assim. Agora, quanto às livrarias pequenas, assim, nós acreditamos, assim, nós como associação, assim, a gente não... nós buscamos associados também, né? Eu sei que é difícil no mercado, mas a gente já pensou em fazer uma mensalidade, de repente, mais em conta, para ter também as livrarias pequenas, mas a gente não sabe de que forma o grupo, o grande grupo dos associados vai aceitar isso, né? Nós já pensamos nisso. Certamente, nós devemos evoluir nesse sentido, né? É que no estatuto ali, a gente vê, né? O valor que precisa pagar logo no início, nós temos... Ainda tem... Mais a parcela, então, para as pequenas... Ainda tem aquele período de referência também que é de... Dois anos, né? Dois anos, né? Temos, porque nós tivemos, assim, muitas... Isso aí é histórico, né? Uma coisa, assim, isso já está muito tempo no estatuto, nós tivemos, assim, muitos casos de as livrarias virem participar um ano, depois não participar mais, ficar com aquele teste. Isso aí oscila muito a programação para um evento, assim, que a gente já está fazendo... Eu estava comentando esse ano, agora, nesse mês, nós já enviamos o nosso projeto para a feira do ano que vem, de 2020. Então, a gente já começa a pensar, assim, mais de um ano na frente, como a gente vai fazer a feira do próximo ano, né? Para poder ter isso a tempo de captar verba nesse final de ano que nos resta, muitas empresas fazem o seu planejamento para o próximo ano e encerram em dezembro. Então, nós temos, assim, cada vez mais adiantado esse cronograma para poder captar também verba no mercado. Mas, sem dúvida, as pequenas livrarias, eu acho que elas fazem um trabalho, assim, exemplar, porque elas têm um público muito fiel, um público nicho de mercado que atendem muito bem e muito fiel. Então, eu acho que as pequenas livrarias, elas estão se reinventando. Eu acho que dessa forma, que é a melhor forma, com programação cultural, com sessões de autógrafos e trazendo esse público cativo para a sua livraria. Eu acho isso exemplar, assim. Que pena que a gente não pode trazer todas essas para dentro da feira do livro, né? É uma questão interessante, porque há uma nova geração de livrarias que se formou nos últimos cinco anos e que cede um modelo que foi estabelecido, entre outras, pela Saudosa Palavaria, por exemplo, que são pequenas livrarias que funcionam também como mini-centros culturais. Como a Priscila falou aqui, eles apresentam, muitas vezes, uma programação até com uma identidade própria, voltada para um determinado nicho, ou às vezes não. Mas também são livrarias que fazem, no seu espaço, parte da cultura da cidade girar em meses em que não há feira. Me parece que haveria muito a se tirar de uma troca entre o maior evento cultural da cadeia do livro no Rio Grande do Sul e essas livrarias que estão, digamos assim, fazendo essa cultura se movimentar ao longo do ano. Não, há uma certa resistência da Câmara em integrar essas iniciativas alternativas, assim, entre aspas, na sua estrutura formal e... É, de certa forma, eu acho que, assim, eu não vejo assim como uma resistência. Eu acho que isso tudo é plausível, assim, eu acho que devemos conversar e avançar nesse sentido. Esse ano mesmo nós pensamos em tentar um formato que pudesse... É que a gente foge do nosso... Nós temos um estatuto, nós temos um estatuto da Câmara, a Reuniência do Livro, que é uma associação. Depois nós temos o estatuto da... O regulamento da Feira do Livro, que é outra... A parte, né? Então nós temos que ver esse meio termo, assim, porque atualmente, assim, participa da Feira do Livro, os associados na Feira do Livro, que tem sede no estado do Rio Grande do Sul e tal. Então nós temos que ver de que forma a gente faria isso, porque todos pagam o mesmo valor de mensalidade, todos passam pelos mesmos critérios, né? A gente não tem uma diferenciação nisso. Então a gente já convidou algumas pequenas livrarias, talvez seja um valor alto de investimento, mas talvez também não vejo se não é, de repente, a forma de mensurar isso das pequenas livrarias. Porque a gente sabe que a Feira do Livro, ela tem uma... Ela permite uma visibilidade muito grande para os associados, né? A gente vê, assim, eu mesmo tenho uma livraria e eu sei que a gente vende durante a Feira do Livro e esse reflexo vai, assim, três, quatro meses depois, os clientes da Feira continuam nos procurando. Então eu acho que, às vezes, é uma questão de visão também do pequeno livreiro, de ver com outros olhos, assim, de se associar mesmo e participar e talvez fazer um pequeno esforço para participar da cadeia do livro, né? Enfim, participar da Associação da Câmara de Revenenças do Livro. A gente sabe das dificuldades, mas também eu vejo como uma grande oportunidade estar na praça e estar junto com todos, né? Participando. Esse ano vai ganhar força também, não sei se vai ganhar força, mas, enfim, já está dentro da programação, né? Uma discussão sobre o formato das bancas, né? A modernização das bancas, um novo desenho, né? Como é que está isso? Vai realmente para frente? Esse novo formato, ele tem qual o objetivo, assim, de aproximar mais o leitor do objeto do livro, porque, né? Fica ali aquele balcão, muitas vezes o cara não consegue alcançar o livro, é meio hostil, assim, com o leitor esse formato, né? Que é um formato tradicional, a gente sabe, vem lá da década de 40 e tal, mas é um formato um pouco hostil, assim, né? Algumas bancas, como a Palmarinca, já transformou isso um pouco, a gente pode entrar na banca e tal, mas são poucas as que fazem isso. E talvez o estatuto até não permita, mas, enfim, queria que o senhor falasse sobre isso também. É, a nossa ideia, de novo, a gente tem boas intenções, as melhores intenções, mas, às vezes, não consegue avançar por uma série de questões, né? Entre elas, de novo, eu coloco a crise do mercado, essa parte toda que nos cerca, né? Nós fizemos, o ano passado, nós começamos a pensar nisso, nessa questão, de nós mesmos darmos uma outra cara para a Feira do Livro, sem perder a tradição, sem perder os nossos costumes todos, de tentar dar uma cara nova. O ano passado, nós fizemos uma parceria com uma empresa de tintas e essa empresa forneceu 100 latas de tinta, uma lata para cada associado pintar a sua banca. Já conseguimos avançar um pouquinho. Enfim, esse ano, a nossa ideia foi fazer um concurso, uma parceria com o CAL, para que, com modelos de novas bancas, né? Tivemos também o resultado. Só que, assim, de novo, a gente, para isso, precisa a participação dos associados. E, numa crise financeira, hoje, pedir com que os associados mudem as suas bancas, construam novas bancas, é muito difícil. Então, a gente precisaria de uma parceria, de alguma empresa que bancasse isso, que, enfim, financiasse toda essa parte das bancas, né? Ou apoiasse, porque nós somos uma associação de pequenos, pequenos livreiros, né? No nosso universo de 140, são poucas as empresas, assim, grandes e que se destacam, né? Então, é difícil, é difícil. Nós estamos buscando isso, fizemos um concurso, tivemos três finalistas, as bancas muito bonitas, assim, modernas, com visual diferenciado. Mas, enfim, estamos buscando, mas ainda não atingimos o que a gente precisaria, né? Que era, enfim, para a feira ficar mais atraente e mudar mesmo a cara da praça, né? Este ano não vai ter um espaço reservado também para a praça de alimentação, não é? Porque é o mesmo motivo, com as questões financeiras? Não, este ano, sim, nós tivemos a retomada das obras da Caixa Econômica Federal, no Centro Cultural, ali no antigo Cinema Imperial, na Andradas. Então, ali nós perdemos 50 metros. E 50 metros, ali, cabem oito bancas. Então, nós realocamos essas bancas para um outro local e tivemos que tirar a praça de alimentação para colocar essas, realocar essas bancas. Então, por esse motivo só, para privilegiar mesmo, e, enfim, nós somos uma feira de livros, então, nós temos que ter os livros ali, os associados participando. Nós vamos ter, ao longo da praça, nas entradas das Alamedas, algumas operações de alimentação que vão suprir toda a necessidade. E, nos últimos tempos, também, o centro ali já tem uma... já conta, assim, com inúmeros restaurantes no entorno, assim, que supram toda essa necessidade da praça de alimentação. A gestão do presidente ali da Câmara são dois anos, né? Dois anos. Em vários momentos, o senhor falou que tem boas ideias, que já tinha pensado em alguns temas aqui abordados. Além do dinheiro, né? Que o senhor já falou, falta de verba, que está difícil para todo mundo, principalmente na área da cultura. Quais são, assim, os entraves? Porque são dois anos de gestão que tenta se colocar em prática, mas, internamente, existe um projeto para o futuro da Feira do Livro? Algo que consiga se manter em outras gestões? Não temos, assim, no momento. O que nós temos é, assim, nós temos uma série de compromissos, assim, como o Câmara Rio Grande do Livro, que faz a Feira do Livro, né? Nós temos, assim, avançado muito, e isso tem sido uma constante, assim, nas últimas feiras, as questões de acessibilidade e inclusão social. Isso, sim, nós temos como compromisso dentro da Câmara em seguir essas questões, principalmente acessibilidade. Nós, a gente, como é um evento aberto, nós temos, enfim, todo tipo de problemas ali na praça, tínhamos, né? Temos algum problema no pavimento, ele é irregular, são pedras portuguesas, o patrimônio é tombado pelo patrimônio histórico. Então, já se pensou em algumas parcerias com uma empresa que tem um piso emborrachado para colocar, para facilitar, enfim, a passagem a um leito da praça de cadeira de rodas, alguma coisa do tipo, rampas. Nós sempre colocamos rampas em todas para tornar a praça de uma forma, assim, com uma acessibilidade universal, né? Então, nós tratamos de todas essas questões a todo ano. Mas, assim, um projeto de, por exemplo, inovação, alguma coisa que esteja hoje, nós não temos, assim, infelizmente, nós não temos. E o que se busca, assim, dois anos passam rápido, e o que se busca sempre é fazer uma feira com melhor a cada ano. E os esforços, assim, são imensos. Nós contamos com uma equipe, uma equipe pequena dentro da Câmara, mas uma equipe muito fiel, assim, e muito ligada, assim, com essa questão da Feira do Livro. Eu fiz só essa pergunta, eu fiz essa pergunta também para saber se existe essa ideia de continuidade, né? Porque aqui nós falamos em várias, sobre curadoria, né? Essa conversa com outras editoras. Então, por isso, queria saber, assim, se esses projetos são discutidos para ter continuidade, inclusive, numa próxima gestão, até com outro nome, né? Sim. Como nós temos, assim, produtores que já estão há muito tempo dentro da Câmara Rio Grande do Livro, produtores que estão há 30, 40 anos, e mesmo na parte administrativa, essas questões, assim, elas se mantêm. A Câmara, a Feira do Livro, acabaram perdendo isso por causa desse histórico todo. E eu acho que cada gestor que passa, eu acho que sempre procura melhorar um pouquinho e, graças a isso, a gente chega aos 65 anos, né? Não é um trabalho único, isso é um trabalho ao longo de 65 anos aí que se tem. Acho que todos que passaram pela Câmara Rio Grande do Livro, eu acho que deixaram a sua marca, assim, eu acho que é um trabalho, assim, de continuidade mesmo. Em edições recentes, houve também alguns problemas com a Prefeitura, né? Em edições bem recentes, assim, com o atual prefeito e tal, que investiu contra a feira, ameaçou com multas e tal, uma série de coisas, né? Cobrança pela praça. Cobrança, né? Cobrança da limpeza, não ia fazer limpeza. Já conseguiram convencer o prefeito de que a feira é importante, de que vale a pena fazer a feira ou ele ainda está relutante em relação a isso? Não, não, isso foi tudo bem, 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 enfim, está bem encaminhado todo o processo. Nós tivemos um, teve um decreto, como aquela área ali, é uma área para a feira do livro e não vai ser cobrado. Isso aí surgiu no ano passado devido ao gabinete de eventos, que teve uma série de mudanças na Prefeitura, mas a partir do último ano está tudo registrado já através de um decreto, a feira não vai ser cobrada. Nós fizemos uma parceria e o que ocorre é que atualmente, assim, nos livros que são lançados nas sessões de autógrafos, nós sempre pedimos uma cortesia para as editoras de dois exemplares e esses dois exemplares vão para o acervo das bibliotecas municipais. Então, agora, desde o ano passado, esse ano vamos repetir o formato, a gente faz uma doação de cerca de 1.300, 1.400 livros para a Prefeitura, para as bibliotecas municipais, e são livros de lançamentos, então eu acho que o formato ficou bom para os dois lados, né? E nos últimos dois anos, três anos, também por conta dessa polarização política de civil e do aumento dessa polarização, houve problemas também com questões relativas à programação paralela. Uma ou duas sessões, daqui a pouco era bem ali o auge da polêmica envolvendo a Cream Museum, uma ou duas sessões foram canceladas por conta de seus temas. Mas esse ano, como é que vocês estão se preparando para a programação desse ano e se há alguma espécie de plano de contingência daqui a pouco, se houver algum caso parecido outra vez? Não, assim, a gente não pensou nisso, assim, a gente fez uma programação, a programação está bem diversificada, assim, aliás, diversificada, eu digo assim, com muitos temas polêmicos também, temas de política, temas de diversidade, eu acho que a Feira do Livro é um local para se debater isso, no meio dos livros, né? Então, e com pessoas que leem e estão afinadas, muito afinadas. Então, eu acho que é o local para debater, eu acho que nós não temos nenhum tipo de cerceamento ou nem preocupação com isso. Se acontecer, eu acho que a gente tem que ver na hora uma forma de lidar, mas eu acho que a gente, a programação, assim, é muito ampla e a Feira do Livro, ela, ela, nós não temos, assim, viés político, partido político, nós aceitamos a programação, assim, toda a programação que chega na Feira do Livro, ela é aceita, porque eu acho que é um, nós tratamos, assim, de fazer, a gente realiza a Feira do Livro com dinheiro público, através de incentivo, leis de incentivo, Rouanet e LIC, então, eu acho que não tem como nós escolhermos programação, a gente aceita o que o público, às vezes, indica, ou as pessoas propõem, então, nós sempre estivemos muito abertos, assim, a todo tipo de programação. Se ocorrer alguma coisa, nós vamos ter que aprender na hora de lidar com o que vai acontecer. Poderia contar para a gente alguns desses temas que estão sendo pensados para esse ano? Nós teremos uma presença muito importante da Djamila Pereira de Almeida, uma angolana que vem falar um pouquinho de feminismo, o feminismo negro é muito importante. Teremos um destaque também, o Mats Strandberg, um sueco, que vem falar sobre livros de suspense e terror. Teremos também a presença de Emanuele Cotia, um filósofo italiano, que vem falar sobre essa sensibilidade, vida das plantas, um filósofo muito ligado, assim, à parte das plantas e natureza. Teremos também o Pedro Mairal, teremos a Liliana Rir, uma argentina também psicanalista. Enfim, eu acho que são esses os destaques. Teremos a presença de dois indígenas na área infantil também, Iaguaré, Iaguaré, Iaman e Daniel Mundurucu, que vem falar um pouquinho de literatura infantil indígena, né? Toda essa questão de ancestralidade. E teremos todos os nacionais aí, Newton Bonder, Laurentino Gomes, teremos um grupo bem seleto de escritores aí. E fora os nossos escritores do Rio Grande do Sul, nós temos, assim, um número imenso, assim, de bons e grandes escritores. E as atividades, elas estarão concentradas ali na Praça da Alfândega mesmo? Sim, no Centro Cultural Cielico Veríssimo ocorre a programação adulta, no Memorial do Rio Grande do Sul também uma parte da programação infantil e juvenil, e depois no Teatro Carlos Urbim, e na Arena Inovação, ambos na Praça da Alfândega. E no Marques, no Auditório do Marques, também ocorrem algumas atividades. Tá certo. Bom, estamos chegando ao fim, então, só relembrando, a Feira do Livro de Porto Alegre, ela acontece do dia 1º até 17 de novembro, na Praça da Alfândega, Centro Histórico da Capital. Isatir, muito obrigada pela presença aqui no Frente a Frente. Agradeço também aos nossos convidados. Muito obrigada pela sua audiência. Uma boa noite. Agradeço também aos nossos convidados.